Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo aqui, quem fala é o Matheus do canal Como no Carlinete. O objetivo do vídeo de hoje é trazer mais um indicador do MetaTrade 5, tá bom meus amigos? Esse computador vai te ajudar com a entrada, Alves Top Loss, serve para compra e venda, eu testei em uma hora fora que está, dá umas seis da tarde, eu vou mostrar como usar, como instalar e acho que duas operações na prática, tá bom? O resultado foram três operações perdedoras e sete operações vencedoras. Fica comigo até o final que tem a configuração do indicador, tá? Da EMA rápida, da EMA slow, tá bom? E o período, eu vou estar te ensinando, fica comigo aí até o final, vamos lá. Lembrando de qualquer tipo de vídeo, pode abrir esse investimento, não me responsabiliza tudo isso aí que vocês já sabem, tá bom? Leia com atenção, vamos lá. Como funciona o indicador de forma clara e rápida, tá? A vela abaixo, tá bom? Vela abaixo ou vela acima, você entra, tá bom? Então, acima da linha, se for abaixo, vai ser linha laranja com pontinho vermelho e venda. Linha acima com pontinho azul, compra, tá bom? O alvo, última vez que a vela cumpriu. Nesse caso aqui, o alvo é aqui, onde a última vez que a vela tocou. Vou mostrar esse exemplo para vocês que eu gravei, tá bom? O stop loss é quando o preço cruzou a linha. Então, o stop loss seria aqui e o alvo aqui da operação, tá bom? O spread tem que ser menor que 5, tá? Eu testei uma hora, eu vou mostrar as operações para você, tá? Deixa eu ver aqui, quero que esse vídeo fique rápido, que o último ficou lento. Então, no caso aqui, a gente abriu a operação, tá? Então, o alvo da operação foi aqui, onde tocou, e o stop loss aqui, tá vendo? Eu estou marcando direitinho, com calma aí, tá? Então, a gente esperou. Aqui eu já tinha feito outra operação, só que eu não gravei. Então, eu já peguei aqui de novo, fiz uma segunda entrada para mostrar para vocês. Então, é simples, que o alvo continua o mesmo aqui, tá? Então, o alvo pegou aqui, vai lá e pega no lugar, tá vendo? Volta um pouquinho, fechado, e pegou aqui também. Só que aqui eu tenho uma outra operação que eu gravei, só que eu fiz ao contrário, tá? Era uma venda, eu fiz uma compra. Eu alterei aqui, eu tenho que profite aqui, você vê aqui, ó. Era tarde, não sei que horas que era. Não dá para saber que horas que era aqui, né? Ela estava meio enrolada, não sei o que aconteceu. Só que eu fiz ao contrário. Então, aqui eu vou dar uma pausa para explicar também. Então, a vela abriu abaixo, o alvo é onde a última vez que o preço tocou a linha. Então, a gente pegaria o alvo aqui, tá bom? Onde tocaria o alvo seria aqui, e o stop loss aqui, ó. Só que aqui eu inverti, tá? Por isso que não deu certo. Fechado aqui também seria uma venda. Mas a maioria das minhas operações vencedoras foram compra, tá? Acho que metade, acho que só uma foi na venda. Tá? Então, se você estiver utilizando na compra, a assertividade vai ser um pouco maior, tá? Então, vamos para o MetaTrade, ver o que interessa. Como que funciona? Então, o MetaTrade está aqui. Hoje, tá? 2.024, ferramentas, mercado, o indicador está gratuito. Tá bom? Se estiver pago, então se inscreve e já baixa os indicadores que eu vou mostrando para vocês, para você ter ele aí, tá? Trade ama. Fechado. É esse aqui. Você clica em download aqui nele. Download, automaticamente ele vai vir aqui. Ops, não é isso aqui. Automaticamente ele vai abrir isso aqui. Vai vir aparecer assim para você. Aí você vai na abinha do par que você quer colocar o indicador. Tá bom? Então, você pega e arrasta ele aqui. Configuração. Se você estiver usando em uma hora, então, ou seja, em um dia a gente tem 24 velas de uma hora. Então, o período que eu quero atualizar é nos últimos 24 velas, tá bom? Peste. A gente vai colocar 3,30, tá? Por que 3,30? Porque eu acho que essa combinação que tem a maior assertividade é a da estratégia de número 18 aí do canal, tá bom? Tá aí o indicador, tá? Eu estive testando em 5 minutos também. Tá? Também deu um resultado interessante. Mas, é aí, tá o indicador. Então, você aprendeu aí como utilizar, como incluir no seu gráfico e viu uma operação na prática, tá? Uma ou duas, tá? Deixa eu ver se tem algum ponto quase de entrada aqui. Para a gente estar dando mais alguma coisa. Não vai ter nada, tá? Então, ficamos por aí. Aqui seria um ponto de entrada, tá? Mais ou menos, tá? Então, aqui, ó. Seria o alvo. Seria onde que eu prestou com a última vez. O alvo seria aqui, tá bom? E o stop loss? O stop loss a gente teria que tirar o zoom aqui. O stop loss da operação seria aqui, né? Exatamente aqui, tá? Stop loss aqui e o alvo aqui. Que é o que eles têm. Tá? Então, essa aqui seria uma operação de venda. Simples, né? Como que você faz a operação de venda? Deixa eu já fazer aqui. Depois eu mostro como que vai ficar esse resultado, tá? A venda, tá? Traria o preço aqui, tá? Trago aqui, arrasto aqui. E o stop loss aqui seria aqui em cima. Fechado? Essa é uma estratégia legal, que dá pra usar o stop loss bem curtinho. Então, assim que abriria a operação. Se voltar, a gente perde aí 10 centavos, que é um 00.1, conta do canal. Tá bom? E se for lá pra cima, a gente pega um pouquinho mais. Fechado. Essa daí, acabei de mostrar uma venda aí na prática, tá? Se você é novo no canal e não sabe o que é linha média, tem vários vídeos, vários indicadores sobre linha média. Assista aí com calma. Veja aí, vai no campinho busca do canal, escreve linha média, vai vir vários vídeos, várias dicas gratuitas aí pra você. Frase do dia. Se você tiver 8 horas pra derrubar uma arma, passa 6 afiando o machado, tá? Como assim manter os 6? Então, olha o gráfico, vê qual que é o tempo gráfico que você acha melhor, vê aí qual é o indicador que você confia, vai fazendo o teste, ó. Se você não tá querendo entrar no mercado, faz assim, ó. Eu vou entrar aqui e o alvo seria aí. Se o preço pegou, legal. Próxima vez você faz a operação. Vai com calma, passo a passo, sem desespero, tá bom? Se eu conseguir, você também consegue. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo. Seu comentário pode ser tema do próximo vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu joinha aí, faça parte do grupo do Telegram. Quando eu lanço o vídeo, faço live, eu aviso lá. Não se esqueça, deixa eu ver aqui como que tá, se você já pegou o stop loss lá. Não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro, tá bom? Eu vou deixar gravando aqui a minha tela e depois vou deixar gravando aí a tela pra pôr o vídeo no ar pra vocês, tá bom? Não se esqueça que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.